Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Comasa Volkswagen de Marília para poder conhecer o novo T-Cross Highline 2024 e nesse vídeo vocês vão conhecer alguns detalhes do modelo logo após a vinheta. Bom pessoal, e já vamos começar esse vídeo passando o preço do T-Cross Highline. Uma unidade igual a essa aqui, nessa mesma cor, está sendo oferecida por R$ 182.680. Importante dizer que essa unidade aqui está equipada com todos os opcionais, sendo eles o pacote Skyview que adiciona o teto solar panorâmico que inclusive é bem bonito e bem legal e também o pacote Tec que adiciona o Park Assist 3.0, sistema de estacionamento automático e também os faróis em full LED com luz de condução diurna em LED nessa região também, pisca em LED, farol alto, farol baixo e também o nivelamento automático do farol, né? Regulagem automática de altura do facho do farol. E fica bem bonitão nessa configuração. Sem os opcionais e também na pintura mais barata, esse veículo é oferecido a partir de R$ 169.990. A motorização aqui é um motor 1.4 turbo, para quem não sabe, o 250 TSI, que rende 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque, que fazem com que esse veículo vá de 0 a 100 em 8,6 segundos e tenha uma velocidade máxima de 204 km por hora. Essa aqui é uma unidade de test drive do pessoal da Volkswagen Comasa de Marília. E como vocês podem observar, a gente tem exatamente o mesmo T-Cross da linha 2023. Não tivemos nenhuma alteração estética ou mecânica no modelo, nem na sua gama de opcionais. Então o carro continua sendo exatamente a mesma coisa. E para você que quiser ver o vídeo de avaliação completa, vai sair no nosso canal também, ainda essa semana. Se inscreve aí para você não perder esse vídeo. Eu sempre faço dois vídeos, pois deixo esse aqui, que é rápido, né? Mostrando alguns detalhes do modelo de avaliação completa, onde a gente mostra tudo para que serve cada botão. Beleza, pessoal? Bom, então a grade é exatamente a mesma, com o radar do ACC aqui na parte frontal. Sensores de estacionamento, tanto na dianteira como lá na traseira. Uma frente bem bonita também. E muita gente esperava que viesse o facelift, né? Facelift que já foi oferecido lá na Europa, mas talvez fica para 2025, né? Vamos ver se em 2025 a gente recebe o novo T-Cross. Tem a escrita Highline aqui também, ó. Retrovisor com seta integrada, rebatimento, as maçanetas na cor do veículo, a coluna central também em preto brilhante. Os racks de teto aqui na parte superior. Esse veículo aqui tem uma cor bem bonita também nesse cinza plástico, né? Eu sou suspeito para falar, já tive dois carros com essa cor também. As rodas também continuam sendo aro 17, freia disco nas quatro rodas também. Importante dizer isso, afinal a gente tem um 1.4 turbo aqui, né? Se você quiser saber se esse veículo tem o opcional de estacionamento automático, né? Uma das opções é você olhar aqui pelo sensor na lateral. Todos os veículos que tem estacionamento automático tem o sensorzinho aqui. Tanto aqui na traseira como na dianteira, né? E outra maneira de você identificar é por meio do farol, né? O farol também faz parte desse pacote do estacionamento automático também. Na traseira a gente continua com iluminação por LED aqui, ó. Iluminação de posição em LED. Porém o pisca e também lâmpada de ré não contam com tecnologia por LED, infelizmente. Temos câmera de ré aqui na parte inferior também, símbolo novo da marca. As lanternas elas não fazem a ligação e ficariam bem legais se fizessem, né? Detalhes em cromado aqui na parte inferior também que imitam o escape fake, digamos assim. Mas como vocês podem observar não tem nenhuma abertura ali, tá? É um plástico mesmo. Bom, vamos abrir aqui também e mostrar o porta-malas que é exatamente o mesmo. Nessa configuração aqui ele tem 373 litros de capacidade, porém você pode jogar o banco pra frente. Tem uma travinha aqui no vídeo de avaliação, eu mostro isso também. E aí você chega a 420 litros de capacidade. Fica um porta-malas aí um pouquinho maior. Tem o porta-sacolas ali também que ajuda bastante pra sacola não ficar correndo pra lá e pra cá. E o step também continua sendo exatamente o mesmo. Bom, mostrar aqui a parte interna, como vocês podem observar, exatamente o mesmo interior com bancos em couro. Essa tonalidade um pouquinho mais azulada, né? Um preto também. Acho que fica legal os bancos desse veículo aqui também. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Duas tomadas de recarga USB tipo C iluminadas. O acabamento das portas continua sendo tudo em plástico. Só tem couro nessa região aqui. E tá passando um bombeiro pra lá, hein? Bom, aqui na parte frontal também, ó. Deixa eu só desligar o aviso. Senão ele vai ficar pitando. Bom, aqui como vocês podem observar, ele tem esse bitom também, né? Tem essa tonalidade aqui. Tem esse acabamento brilhante em azul também, que é um plástico. O painel também é todo em plástico, não tem nenhum acabamento macio. Só vamos ter couro, né? Acabamento macio somente aqui nessa região do descanso abraço. Tem rebatimento do retrovisor. Vidro elétrico nos quatro vidros também. Seis airbags no total. Sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Teto solar panorâmico, ó. Aqui tem a rede elétrica também. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ele abre totalmente, tá? Olha que legal. A rede, ela parou ali no meio, mas eu tenho a opção de fazer a abertura total da rede de maneira elétrica também. E olha que legal que fica, né? Fica muito bonito. Eu curto esse tipo de teto. Bom, os bancos aqui em couro também, como vocês podem observar. Aqui o trilho não fica aparente, né? Somente se o banco vier todo pra trás. Isso aí vai agradar muita gente que reclama do trilho aparente nos outros modelos. Aqui também os dois pedais, isso que se trata de um veículo automático. E o restante aqui também da parte frontal. Bom, vamos entrar aqui. No finalzinho a gente mostra o motor também rapidinho pra vocês. Mas aqui no interior vocês podem observar que a gente continua contando com o mesmo volante também. Piloto automático adaptativo aqui no volante, né? Os comandos dele. Front assist também, continua tudo a mesma coisa. E os comandos aqui do Active Info Display, que é aquele painel digital de 10,25 polegadas. O painel digital também super configurável, que a gente já mostrou várias vezes aqui no canal. Tem muita função aqui também e é super personalizável. Central VolxPlay também continua sendo a mesma central, com 10,1 polegadas. Aqui a gente tem os comandos de abertura do porta-malas, acionamento do sensor de estacionamento, Park Assist 3.0, que é aquele estacionamento automático. Botão pra desligar o sistema Start-Stop e os comandos da central. Eu vou mostrar tudo que tem nessa central no vídeo de avaliação. Como os comandos estão lá em cima, vocês podem observar que aqui a gente não tem os comandos, só tem o botão do pisca-alerta e o informativo de airbag do passageiro, tá? Aqui a gente também tem o ar-condicionado automático e digital Touch, né? Ele é touchscreen, ó. Bem legal isso aí também. É bonito, porém não é tão funcional assim, tá? Carregador por indução aqui também. Ali a gente também tem duas tomadas USB tipo C iluminadas, ó. O espaço aqui pra vocês verem. Câmbio também continua sendo exatamente o mesmo. O mesmo automático Tiptronic de seis velocidades com o modo Sport também. Além disso, a gente também tem o modo Sport do veículo, tá? Você pode colocar individual, Sport, normal ou Eco. No vídeo de avaliação a gente fala sobre isso também. E aqui, porta-luvas iluminado com iluminação halógena. Ó, parte superior aqui também. É legal dizer que aqui a gente conta tudo com LED nessa região, tá? LED aqui também. Isso é muito legal. Ó, já vamos aproveitar pra passar aqui pra vocês o preço também, ó. Pra data da gravação desse vídeo, se você quiser, dê uma pausada aí. Você pode conferir todos os opcionais e também o valor das cores. Aqui é o preço base do veículo, 169,990. E o valor total com todos os opcionais mais a cor, 182,680. Beleza? Bom, pessoal, e pra finalizar aqui, ó. A motorização que eu falei que ia mostrar pra vocês. A gente continua tendo o mesmo motor 1.4 turbo de quatro cilindros flex. Com injeção direta de combustível. Como eu disse pra vocês, são 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Um motor bem bacana também, que equipa Polo GTS, Virtus Exclusive, Tiguan 1.4, que agora saiu de linha, o Taos 1.4 também. Beleza? Bom, se vocês quiserem mais detalhes, a gente passa no vídeo de avaliação. Então se inscreve aí no nosso canal. Não esqueça também de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Bom, muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. É você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.